Vamos começar mesmo com Moçambique, ontem foi dia de eleições, portanto, 13 milhões de eleitores estavam registados, estamos à espera dos primeiros resultados, por exemplo, sobre a abstenção, o nível de participação também, como estão as tendências de voto. Por agora, não sei, já temos Alfredo Júnior ao telefone, já temos aí desde Maputo, o nosso correspondente Alfredo Júnior, que tem acompanhado essa campanha durante 45 dias, agora as eleições. Alfredo, no pós-dia eleitoral, quais são as primeiras notas? Boa tarde, colegas. Dizer que tem sido um dia pós-eleitoral muito calmo, os votantes exerceram o seu direito cívico durante o dia de ontem, das 7 às 18 horas, e seguiu-se o processo de contagem dos votos. Também foi muito calmo, uma contagem de votos bastante ordeira, onde não se registraram, assim, casos de alarido. Houve uma participação, não foi das melhores, em termos de influência às urnas, mas dados preliminares indica que tivemos uma abstenção de cerca de 50%. Ainda em relação a dados preliminares, dizer que, ao princípio desta tarde, a Sala da Paz apresentou aquilo que são os resultados que têm estado a recolher a boca da urna, indicam que, de acordo com a contagem preliminar, sublimo, feito até aqui, vantagem, seguindo-se o candidato da Renal, o Sufomado. Primeiro é Filipe Nunes, com cerca de 70%, depois vem o Sufomado, na casa dos 21%, 25%, e na terceira posição vem David Simango, com cerca de 5% a 10%. Estes são estes números iniciais que vão sendo dados a conhecer antes daquilo que são os números oficiais que vão ser divulgados pela Comissão Nacional de Eleições. Alfredo Júnior, entretanto, esses números são referentes a que porcentagem de votos até agora? Olha, esse é um dado curioso e muito interessante. A Sala da Paz que divulgou esses números não se referiu ao horizonte das urnas ou das mesas. Uma avaliação geral daquilo que foram os dados por eles recolhidos e uma indicação mais ou menos daquilo que é... Eles fizeram uma aproximação e disseram que... É uma projeção da Sala da Paz. É bom dizer que a Sala da Paz é um grupo de observadores, não é uma instituição oficial. A Sala da Paz é um grupo de observadores formado por dezenas de organizações não-governamentais que têm estado a observar. Um prazo parece três dias para receber as informações das províncias, dos distritos, depois das capitais, depois das províncias. Quer dizer que vamos ter resultados oficiais preliminares, eventualmente só na sexta-feira. Exato. Diz que ainda há pouco estive a falar com alguém ligado ao setor da comunicação social do STAI a dizer que para hoje não há nenhum pronunciamento. O trabalho continua a decorrer depois da contagem que ocorreu nas urnas. Nesse momento está a decorrer o processamento dos dados recolhidos à boca da urna junto do STAI distrital, que é o secretário técnico da administração ao nível distrital. E esses dados vão ser submetidos ao nível provincial. O STAI distrital tem 72 horas para terminar o seu trabalho, 72 horas após o encerramento das urnas. Isto é, a partir das 18 horas de ontem, contam-se 72 horas para que o STAI distrital possa divulgar os seus resultados. E depois segue-se a fase provincial. Depois da fase provincial é que vem a fase nacional. Para que os resultados nacionais venham ao público, a lei diz que a Comissão Nacional de Eleições tem 30 dias para divulgar os resultados desta eleição. Mas, tendo em conta aquilo que foi a eleição autárquica do ano passado, esse prazo tem sido reduzido, ou seja, o trabalho tem sido feito de forma célere e o STAI tem divulgado esses resultados quanto antes. Esperemos que isso volte a acontecer nesta eleição que ocorreu ontem, apesar de ser uma eleição maior e que envolve a eleição do Presidente da República, dos deputados da Assembleia da República, dos governadores provinciais e dos membros das Assembleias Provinciais. Portanto, é mais trabalho quanto comparado com aquele que ocorreu nas eleições autárquicas. Obrigado, Alfredo Júnior. Uma questão só, rapidamente, talvez para 10, 15 segundos. Já há pronunciamento dos observadores internacionais? Sim, houve um pronunciamento feito pelos observadores internacionais ligados à União Europeia, onde o chefe da missão fez um pronunciamento preliminar a dar conta de que essas eleições foram calmas, foram ordeiras, foram tranquilas, apesar da ocorrência de alguns casos em que foram detetados alguns indivíduos com boletos previamente preencidos e alguma algazarra aqui e lá, mas, no geral, a União Europeia indicava que essas eleições correram de forma tranquila.